Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração É por isso que estamos aqui, porque o Senhor nos chamou para ser os testemunhas destas coisas maravilhosas, que é a sua emanação, que é o seu sacrifício, que é a sua ressurreição que é a boa nova de salvação, que é a mensagem da sua palavra, que é o batismo no seu nome poderoso e glorioso louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Veja no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, ainda encontramos quando o Senhor derramou o poder em Jerusalém e ali abriram-se as portas da igreja, iniciou a igreja do Senhor Jesus Eu costumo dizer, foi a inauguração da igreja Quantas pessoas dizem, vai ter a inauguração da igreja aqui, vai ter a inauguração da igreja ali, vai ter a inauguração da igreja lá Pode ter a inauguração de templos, mas a igreja, ela foi inaugurada lá em Jerusalém No livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado com grande poder, com maravilhas, com manifestações gloriosas Ali sim, o Senhor abriu a porta da igreja E quando o Senhor abre a porta da igreja, inicia-se a filiação dos filhos da igreja E a filiação dos filhos da igreja, acontece não através de um rol de membro, não através de um contrato qualquer, ou de preencher uma ficha Não, observe no livro de Atos Eu não vou ler o capítulo todo, porque não nos é permitido por causa do tempo Mas os amados irmãos podem ler em casa, podem observar Mas Pedro levantou com grande graça e poder, cheio da unção do Senhor E o povo perguntou, o que faremos, varões irmãos? Como podemos ser dirigidos? Perguntaram, diz aqui, compungidos em seus corações O que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, versículo 38, pode conferir E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo O dom do Espírito Santo é a salvação Você recebe essa dádiva, esse presente de Deus, do Espírito Santo que é Deus Quando você, crendo, de coração, arrependido Ouve a palavra do Senhor E pergunta a semelhança de Paulo Quando foi lançado ao solo por causa do clarão da glória de Deus Ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Foi o mesmo que o povo perguntou aqui Temendo, crendo, se arrependendo Perguntaram, o que faremos? O que precisa fazer para ser salvo? E Pedro, então, com grande sabedoria de Deus e unção do Espírito Ele diz assim Para que sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo Pedro estava presente Quando Jesus deu a instrução Lá em Mateus 28, 19 Que iniciamos na leitura No programa Pedro ouviu o Senhor falar E às vezes Alguém pode pensar, mas é contraditório Não, não se trata de contradição A Bíblia não tem contradição Se trata, o amado, de revelação Revelação Porque aqui mais abaixo Ainda o apóstolo dizia Esta promessa desrespeita a nós A vós Desrespeita os que estão perto Os que estão longe Desrespeita a todos Quanto Deus, nosso Senhor, chamar E Ele lhe chama nesta tarde Para abrir o seu coração Para se despir de toda teologia De todo entendimento Que o mundo possa ter colocado Ou a religião possa ter colocado No seu cérebro Ou até no seu coração Para você olhar Somente você Deus E a palavra do Senhor Examinar as escrituras Porque nelas Nós temos O caminho Ensinado Para a glória celestial Então se Pedro Estava presente Ouviu o Senhor Jesus falar Que é no nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E aqui ele acabava De receber toda A graça E a unção descrita Neste capítulo E ele levanta E diz que é no nome de Jesus O que Pedro está dizendo? Está dizendo Que Jesus é o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Não foi só isso Veja em Atos 4 No versículo 12 Confira comigo Pegue a sua Bíblia E anote Atos 4, 12 Diz assim Em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvo Não há nenhum outro nome Portanto Quem quer ter salvação Quem quer receber a salvação Precisa crer Precisa se arrepender Precisa morrer Para o mundo Precisa ir para o sepultamento Nas águas E precisa sair de lá Uma nova vida Mas com um novo nome Agora tendo recebido O nome do Senhor Jesus Cristo Porque só este nome É que tem poder Para dar a salvação Leia ainda Atos 8 A palavra do Senhor É repleta Deste ensino maravilhoso No livro de Atos No capítulo 8 No versículo 14 Diz assim Os apóstolos Pois estavam em Jerusalém Ouvindo que Samaria Recebera a palavra de Deus Enviaram-o para lá Pedro e João Os quais tendo descido Oraram por eles Para que recebesse O Espírito Santo Porque sobre nenhum deles Tinha ainda descido Mas somente eram batizados Em nome Do Senhor Jesus Cristo Que maravilha O povo A igreja Do Novo Testamento A igreja No primeiro século A igreja Aberta em Jerusalém A igreja Do Senhor Jesus Cristo É aquela Que invoca O seu nome Bendito e precioso E mais amado Tem alegria No nome de Jesus Tem prazer De invocar O nome do Senhor Observe você Que muitas pessoas Estão cantando Estão falando Mas eles não querem Falar Do nome de Jesus Arruma os títulos Para cá Títulos para lá Mas o nome de Jesus Isso tem sido difícil Para as pessoas Confessarem Não seja você um desses Mas olhe atentamente Para a palavra de Deus Porque se foi assim No passado Por que é diferente hoje? Teria Jesus mudado? Anulado o livro de Atos? Teria Jesus mudado O entendimento? Teria Jesus agora Dificultado Para que o povo Não compreenda? Não meu amado É hora da restauração É tempo da restauração É hora da igreja Voltar A obedecer Como no primeiro século É hora da igreja Despertar Acordar Entender Receber O nome do Senhor Jesus Cristo Receber O perdão Do pecado Ser uma vida nova Tendo o nome Do Senhor Jesus Cristo Sobre cada um Diz aqui a palavra Do Senhor No livro De Atos Ainda no capítulo 10 No versículo 47 E 48 Aonde O apóstolo Pedro Esteve Pregando aos gentios E quando ele pregava Diz a palavra Que o Espírito Santo Caiu sobre eles E eles foram cheios Da graça do Senhor E Pedro Versículo 47 Do capítulo 10 E o 48 Respondeu então Pedro Pode alguém porventura Recusar água Para que não sejam Batizados estes Que também receberam Como nós O Espírito Santo Se você recebeu O Espírito Santo Quem pode Recusar água Para ser batizado E ele diz assim 48 E mandou Que fossem Batizados Em nome Do Senhor Então rogaram Que ficasse com eles Mais alguns dias Que presença Bendita e gloriosa Eles Foram Receber O nome do Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Foram Sobre eles Invocado o nome Do Senhor Jesus E é interessante Que algumas pessoas Querem dizer Que se você Invocar os títulos Ou invocar os nomes O nome de Jesus É a mesma coisa Mas note ainda Eu só quero ler Mais esse O tempo vai passando Mas preste atenção Atos 19 No versículo 1 ao 6 Ele diz assim E sucedeu Enquanto Apolo Estava em Corinto Paulo tendo passado Por todas as regiões Superiores Chegou a Éfeso E achando ali Alguns discípulos Disse-lhes Recebeste vós O Espírito Santo Quando crestes E eles disseram-lhe Nós nem ainda Ouvimos Falar que haja Espírito Santo Perguntou-lhes então Em que Sois batizados? E eles disseram No batismo De João Mas Paulo Certamente Mas Paulo disse Perdão Certamente João batizou Com o batismo Do arrependimento Dizendo ao povo Que cresce No que após ele Havia de vir Isto é Em Jesus Cristo E os que ouviram Foram batizados Em nome Do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E falavam línguas E profetizavam Ah, mas era só uns Não diz aqui E estes Eram ao todo Uns doze varões Ao todo Não é simplesmente Os que estavam ouvindo E que não tinha sido Batizado do batismo De João Mas aqueles Que tinham sido Batizados do batismo De João Sobre os quais Não tinha sido Ainda invocado O nome do Senhor Jesus A ouvindo falar agora Da graça do Senhor Do Espírito Santo Ouvindo melhor A respeito da palavra Do Senhor E ouvindo A respeito do batismo No nome do Senhor Jesus Eles tomaram a decisão E diz aqui Que ao todo Os doze varões Desceram as águas Receberam o nome Do Senhor Jesus Cristo Receba você também Este nome precioso Este nome glorioso Anote aí Efésios 3,15 Diz que toda a família Nos céus e na terra Toma esse nome Colossenses 3,17 Diz que tudo o que fizermos Devemos fazer Em nome do Senhor Jesus Cristo E você recebeu cura No nome de Jesus Você ouviu o Evangelho Pregado a respeito De Jesus Por que então Não invocar o nome Do Senhor Jesus No batismo Preste atenção A palavra de Deus Porque Deus está Revelando nesses dias Para que a sua igreja Invoque o seu nome Como ela fez No princípio Para que as pessoas Sejam alcançadas Restauradas Para o arrebatamento Da igreja Que próximo Se encontra Que Deus Abençoe o seu lar O seu coração Que Deus coloque A sua graça Sobre a tua vida No nome de Jesus Amém Meu amado irmão E prezado Amigo telespectador Nós queremos Rogar a Deus As bênçãos Em favor da sua vida Em favor do seu lar Mas eu não poderia orar Se antes Deixar para a sua meditação Mais um versículo De Atos 22 16 Que diz assim E agora Por que te detens Levanta-te Batiza-te E para a sua vida E partir E partir Eu vou Amém